Olá, pessoal. Eu estou nesse vídeo aqui para ter uma conversa muito franca com você nesse início de campanha eleitoral. Eu sou candidato a deputado estadual com o número 19.019 para levar o nosso jeito de fazer política para a Assembleia Legislativa, para fazer um enfrentamento aos políticos profissionais do lado de dentro, sem medo e sem mimimi. Se você procura um deputado estadual que possa te representar de verdade, eu peço o seu voto, a sua confiança e o seu trabalho para levar o nosso nome mais longe. Voto Formiguinha, um a um, e o resultado virá. Muito obrigado pelo seu apoio desde já e eu conto muito com o seu voto. Denian Couto, deputado estadual 19.019.